Da hora, né? Meus cunhados duvidam que eu ia passar aqui. Ah, eu não faço. Rolando, você não vai descer, eu falei, peraça desatecer, eu tô indo. Aí, pode ir. Vai, Ronaldo, vai, Ronaldo. Sai, desgraça. Tá chamando. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Aí, meu Deus. Para, vai, 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 vai. Ô, já bateu na casa, hein? Aí, meu Deus. Tô indo. Tô vendo aí. Tô filmando, filho. Ô, Margot. Vou tacar no YouTube. Meu cunhado, pô. Aê, Renaldão, domina, velho. É, Renaldão, domina, velho. É, Renaldão, domina, velho. Aê, Renaldão. Ó, amulete. Vem! Vem! Vai, filho!